Senhor, eis-me aqui, venha renovar, vencer, no fluido a graça que encontrei em Ti. Senhor, descobri, que as fraquezas que há em mim, podem ser vencidas, no poder do Teu amor. Junto a Ti, Teu amado e vale, atrai-me para o Teu lado estará. E serei em Ti, e subo como larga, nas asas do Espírito, contigo voarei o poder do Teu amor. Graça e graça, graça e graça, graça e graça. Quero ver-te, meu Senhor, e conhecer o amor que habita em mim. Minha renova, minha mente inteira, o querer, meus dias viver, o poder do teu amor. Junta-te, meu amor me vale, atrai-me ao teu abençoar. Escrevo em ti e sobre tua muralha, nas asas do Espírito contigo voarei. No poder do teu amor, junto a ti, teu amor me vale. Atrai-me ao teu lado estar. Escrevo em ti e sobre tua muralha, nas asas do Espírito continuarei. No poder do teu amor. Nas asas do Espírito continuarei. No poder do teu amor. No poder do teu amor. As asas do Espírito continuarei. No poder do teu amor. Amém. Amém.